Boa tarde. A gente está dando início aqui a uma mesa do ciclo, a mais uma mesa do ciclo de atividades de estudos da política e de história social, desafios da pesquisa. Hoje o tema é imprensa. Essa atividade é um espaço de debate acadêmico, divulgação científica e troca entre as comunidades acadêmicas e com a sociedade, né? Sobre temas de interesse da pesquisa, organizados pelo Núcleo de Estudos da Política e História Social, o NEPES, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O objetivo desses encontros é exatamente discutir o processo de pesquisa, refletir sobre desafios das pesquisas no campo da história e para abrir reflexões, né? Então nós temos aqui dois convidados que estão fazendo seus trabalhos de pesquisa e vão colocar algumas questões de como eles estão encaminhando as dificuldades, soluções que eles encontram nas pesquisas sobre história, hoje especificamente no campo da imprensa, né? Pesquisa de História e da Imprensa. Para que essas lives estejam acontecendo, essa já é a terceira, se não me engano, uma larga equipe está trabalhando entre estudantes, além de professores ligados ao Núcleo de Pesquisa, estudantes de graduação e de pós-graduação de história lá da Rural, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então eu queria aqui registrar a presença de todos os que não estão aqui na telinha, mas estão junto com a gente, garantindo que isso aqui funcione, né? Que é a Caroline Pimentel, a Carolina Garcia, o Guilherme de Matos, a Jéssica Santana, Juliane Guedes, Laura Mota, Natara Mariano, Yasmim Cabral, Vitor Gonçalves e Marcela, e apresentar os nossos dois debatedores hoje, o Caio César, que é graduado e mestre em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no momento com doutorado em andamento também em História pela UFRJ, pela Rural, como a gente gosta de chamar, né? mais fácil e mais acolhedor. Ele é um pesquisador da área de História, principalmente em temas como imprensa, jornalismo, notícias policiais, fontes e pesquisa. E o José Fernando, que é também graduado em licenciatura plena em História, também pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atua no Núcleo de Pesquisa em Política e História Social, né? Com ênfase em pesquisa relacionada à História Social. No momento, ele é um mestrando em História Social pelo programa de pós-graduação também da Rural. Então, a gente vai começar o nosso debate, abrindo para a fala primeiro do Caio, por favor, Caio, que vai nos apresentar um pouco das questões que ele está pesquisando. Ah, eu ia me esquecendo de me apresentar. Meu nome é Ana Lúcia, como vocês podem ver na tela. Eu sou também membro pesquisadora do NEPES, professora de jornalismo da Rural e doutorada, finalmente, doutorada já em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro também. Certo? E com ênfase na área, evidentemente, também de História da Imprensa. Então, Caio, a gente queria te ouvir agora, por favor. Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos que nos escutam. É um prazer estar aqui com o José e com a Ana, participando dessa live. Meu objetivo aqui é falar um pouquinho sobre pesquisa com fontes jornalísticas, né? Falar um pouco dos desafios que eu enfrentei na minha trajetória, principalmente no mestrado, com a minha dissertação. E falar como eu trabalhei essas dificuldades e como eu construí a minha pesquisa. Tem uma pergunta que sempre fica na minha cabeça quando eu estou pesquisando jornais, que é o que significa pesquisar imprensa dentro de uma perspectiva historiográfica. Que é uma pergunta que sempre esteve na minha trajetória para pensar a questão dos jornais, a questão das fontes. Porque, no meu caso, os jornais são fontes e objetos de pesquisa, né? Se, por um lado, hoje nós temos acesso a jornais por meio da Mirateca Digital, que facilita muito o nosso trabalho de pesquisa, que a gente consegue consultar online, o trabalho de pesquisa com jornais também apresenta algumas dificuldades para o historiador que, em algum momento da pesquisa, ele vai ter que enfrentar. Seja na hora de escrever o projeto de pesquisa, seja na redação do texto. Eu destaquei três aqui que eu considero bem importantes, que eu queria fazer algumas considerações. Que o primeiro é delimitar o que você quer pesquisar, né? Quando você está trabalhando com jornal, você está trabalhando com uma instituição que é heterogênea, que fala de diversos assuntos, desde política a notícias policiais, a economia. E também uma instituição que é feita por pessoas, por jornalistas, que são desses segmentos dentro da redação e que tratam desses temas. Então, eu acho que a primeira questão importante, quando a gente está trabalhando com jornais, é ter o cuidado com a delimitação. No caso do meu mestrado, eu fiz uma delimitação pelas notícias policiais do jornal que eu trabalhava, que era o jornal Última Hora. Então, eu fiz um recorte dentro do jornal para poder trabalhar. E esse recorte, invariavelmente, acaba ocasionando uma exclusão de outros assuntos do jornal que eu não abordei. E outras duas questões são questões mais voltadas para a parte de teoria, que é a ideia da objetividade jornalística e o conceito de valor notícia. que, na minha trajetória de pesquisa, a gente lê muitos textos da historiografia, também acaba dialogando com outras áreas. A gente tem uma trajetória muito interdisciplinar, principalmente dialogando com sociologia, filosofia. E eu fui muito no caminho de procurar referências na comunicação, na teoria do jornalismo, e ver como é que funcionavam esses conceitos dentro dessa área do jornalismo. E eu fui analisando esses conceitos a partir de alguns autores e fui construindo a minha percepção. A minha percepção baseada em autores da sociologia e da historiografia. Porque são dois conceitos que, para o campo do jornalismo, tem uma definição que, para mim, como pesquisador de história, não funciona para a minha lógica de pesquisa. Por exemplo, o conceito de valor notícia, ele, basicamente, ele passa a ideia de que os fatos possuem valores que são feridos e isso cria uma hierarquia de fatos, né? E eu não concordo com essa ideia, porque esse valor da notícia é um valor imputado pelos jornalistas, é algo que é feito dentro da redação do jornal. E eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas antes, só o conceito de objetividade, que é algo que, aqui no caso do Brasil, foi muito difundido durante os anos 50, 1950, durante a reforma, reformas editoriais que ocorreram, principalmente na imprensa aqui do Rio de Janeiro, onde o jornal vai, os jornais daqui do Rio de Janeiro vão difundir essa ideia da imprensa como espelho da realidade. E isso gera todo um debate na historiografia posterior sobre qual era a intenção dessa objetividade, se era um exercício de poder e tudo mais. E também tem um debate muito grande dentro do campo do jornalismo sobre esse conceito de objetividade. É interessante destacar sobre isso que alguns teóricos do jornalismo apontam problemas sobre o conceito de objetividade, mas também, por outro lado, eles apontam certos métodos e práticas dos jornalistas para eles conseguirem, em alguma medida, chegarem próximo de uma objetividade dentro do texto jornalístico. E aí, nesse caminho de pensar o que é pesquisar com jornais, de refletir sobre o meu exercício de pesquisa, eu decidi fazer um debate sobre essas duas ideias, sobre esses dois conceitos dentro da minha pesquisa. E eu cheguei a algumas reflexões a partir do Pierre Bourdieu, pensando em um diálogo muito forte com a sociologia do Bourdieu, que eu faço no texto da dissertação, que é um ponto que eu tenho que vai na contramão dessas ideias da teoria do jornalismo, é que o jornal e as notícias são feitas por agentes, são agentes, são pessoas que fazem essas matérias e produzem jornais, e esses textos possuem intenções. A forma como o texto é escrito, as imagens que são usadas no texto, o enquadramento dentro do jornal, a posição dentro das páginas, seja uma manchete, seja uma nota de rodapé dentro das páginas internas do jornal, isso são indícios de como o jornal está direcionando o nosso olhar para certos enfoques e outros não. E como aquele assunto é tratado, como o texto é construído, também são indícios que o historiador pode trabalhar a partir da questão que ele quer responder. Então, um dos meus pontos de partida é esse, dizer que o valor notícia funciona a partir do valor que os agentes imputam aos fatos que eles apreendem. Então, você tem um conjunto de acontecimentos do cotidiano que esses jornalistas viviam ou viveram, que eles apreendem no trabalho deles diário, vai ter aquela discussão de pauta e vai ter a construção da edição que vai para a banca de jornal, para ser vendida. E você vai ter um conjunto de manchetes de uma primeira página, que é uma página de destaque do jornal, como se fosse uma vitrine do jornal, até um conceito de vitrine para a primeira página, é algo pensado pelo jornalismo. E vão ter aquelas outras matérias que vão estar na parte interna, tanto colunas quanto historiais, que são aquele conjunto que forma o jornal. Então, o valor notícia, no meu entendimento, funciona dessa forma. É a forma como os jornalistas avaliam os fatos e como eles querem tratar os fatos, e a hierarquia de valor que eles apresentam para a gente dentro da edição do jornal, a partir das manchetes até a última página do jornal. E essa concepção já faz o gancho para a ideia da objetividade, que para mim é um conceito problemático, porque a instituição jornalística, apesar da ideia de ser uma instituição de informação, é uma instituição que detém interesses, detém intenções. Ela é, no meu recorde de pesquisa, já está dentro de um modelo de avanção, de crescimento do capitalismo no Brasil, então são empresas que trabalham com propaganda para se financiar com venda. Então, essa ideia de objetividade é problemática, no meu entendimento. E, por conta disso, eu trabalho nessa perspectiva de pensar as intenções do jornal com aquilo que é publicado. com o que ele dá ênfase, o que ele deixa de lado, ou o que ele tenta tratar de alguma forma menos destacada dentro da página do jornal. Então, aí, quando eu comecei a escrever o meu projeto de mestrado, com essas percepções teóricas na cabeça, eu decidi pensar num problema que o meu problema tinha que se relacionar com essa percepção de teoria que eu tinha. Então, o problema que eu propus na minha pesquisa era como analisar a ação de um jornal no contexto social que ele se insere através de um noticiário que ele publica, construindo valores sobre si e também para aquilo que foi noticiado. E para tentar responder essa questão no mestrado, eu fiz um estudo de um caso de notícias policiais sobre o jornal Última Hora, em 1954. Esse jornal era um jornal que foi criado pelo jornalista Samuel Weiner em 1951. O Weiner teve apoio financeiro do governo do Getúlio Vargas para fundar esse jornal. Esse jornal cresceu bastante nesse período de 1951 a 1954. se tornou um dos principais jornais aqui do Rio de Janeiro na época. E eu fiz um reporte, fiz uma delimitação, como eu falei, da importância da delimitação, sobre as notícias policiais desse caso, Nestor Moreira, que era um jornalista também aqui do Rio de Janeiro, que trabalhava em outro jornal, que foi assassinado em maio de 1954, poucos meses antes da crise que colocou fim ao governo do Vargas. E esse caso causou... A repercussão desse caso na imprensa teve consequências tanto no campo político quanto no campo social. Esse levantamento que eu fui fazendo... Vou falar um pouquinho antes desse caso, porque é para contextualizar melhor. Esse jornalista trabalhava num jornal chamado A Noite. Ele foi a uma delegacia em maio de 1954, acabou discutindo com o policial, segundo os jornais da época. Ele foi espancado e acabou morrendo nas dependências da delegacia. Desculpa, acabou morrendo depois no hospital em decorrência do que aconteceu com ele na delegacia. E aí, na construção da pesquisa, pensando no meu problema, eu fui pensando e refletindo que a primeira questão que eu deveria responder no capítulo inicial da minha pesquisa era o que era o jornalismo policial para quem trabalhava com jornalismo policial naquela época, principalmente quem era da última hora. Então, nesse primeiro capítulo, eu fiz um levantamento de relatos de ex-jornalistas da última hora. Tem muitos relatos desses ex-jornalistas publicados, seja em livro, seja em Centro de Documentação e Pesquisa da Fundação Jean-Louis Vargas. E eu juntei esses relatos. Tudo que tinha referência a jornalismo policial, como funcionava, como eles percebiam o jornalismo policial, eu fui pegando essas falas e fui construindo o primeiro capítulo da minha pesquisa. E aí, nesse momento do primeiro capítulo, eu fui percebendo que eles tinham a percepção desses ex-jornalistas da última hora que o jornalismo policial era parte da fórmula de sucesso do jornal. Porque as notícias policiais eram um produto que vendia e, por isso, eles tinham uma cobertura do jornalismo policial bem estruturada, com setoristas que eles iam até os locais, tinham telefonistas que ficavam em contato com as delegacias para saber de crimes. Então, era parte da fórmula do sucesso do jornal, essa era a ideia do jornalismo policial. E aí, nessa discussão sobre jornalismo policial, entra a parte de questionar essa reflexão de memória e, nesse trabalho, eu fui tentando demonstrar que o jornalismo policial era um tipo de conteúdo do jornalismo que já era explorado por outros jornais que há muito tempo e era um gênero jornalístico já bem difundido no Brasil desde a década de 20, que os jornais especificamente voltados para jornalismo policial e aí eu vou desconstruindo essa ideia de que a fórmula do sucesso veio dessa inovação das notícias policiais do último ano. Na verdade, o jornalismo policial tem uma história bem anterior e o último ano se aproveitam um pouco dessa história anterior de ver que a jornalismo é dessa história anterior de sucesso de outros jornais com as notícias policiais. A partir dessa reflexão sobre o que é o jornalismo policial dentro do último ano, eu entro no segundo capítulo da minha dissertação para tentar para evidenciar como as notícias policiais foram um mecanismo utilizado pelo jornal para difundir uma imagem sobre o Departamento Federal de Segurança Pública que era a polícia aqui do Rio de Janeiro no período. Então, nesse segundo capítulo eu enfoco basicamente só notícias policiais, no caso, eram notícias que não eram assinadas e eu vou demonstrando como os aspectos da notícia manchete o texto as imagens que são utilizadas a forma como as manchetes são construídas elas formam um discurso sobre uma instituição que era o Departamento Federal de Segurança Pública. E aí, no terceiro e último capítulo da minha dissertação eu entro em reportagens policiais que são eu trabalho com quatro repórteres do último ano que eles escreveram matérias assinadas de reportagem sobre esse caso sobre esse crime e essas matérias elas vão se diversificar entre quatro temas que é a superlotação dos presídios no Rio de Janeiro a violência policial contra a população o próprio caso do Nestor Moreira que um jornalista específico da última hora vai trabalhar em cima do caso e vai conseguir entrevistar algumas testemunhas e um último jornalista que faz um debate jurídico sobre reformas no Departamento Federal de Segurança Pública então tanto o capítulo 2 quanto o capítulo 3 eu vou mostrando como existe um desenho editorial na última hora a partir dessas notícias policiais a partir do trabalho desses repórteres para construir uma imagem sobre o Departamento Federal de Segurança Pública e sobre a necessidade de ocorrer uma reforma no Departamento Federal de Segurança Pública o que eu estou querendo dizer é que o jornal a partir da atividade dele de noticiar ele está tentando influenciar o campo político ele está tentando mostrar a necessidade do campo político propor uma reforma no Departamento Federal de Segurança Pública e aí isso me levou a vários questionamentos mas de pensar por que o jornal está fazendo isso em maio de 1954 se era um jornal considerado próximo a Vargas e está atacando diretamente uma instituição que é da estrutura do governo do Vargas sendo que também é depois de um período de forte instabilidade do governo que foi em 1953 então por que essa ideia de mostrar o Departamento Federal de Segurança Pública dessa forma e mostrar a necessidade de reforma ocorre em 1954 por que naquele momento e aí eu fiz um levantamento aproveitando das ferramentas de busca da biblioteca digital que foram essenciais para a minha pesquisa sobre a ideia de reforma do Departamento Federal de Segurança Pública no período do governo do Vargas e aí eu fui descobrindo que essa ideia de reformar era muito anterior já tinha sido veiculada na imprensa em 1951 e aí eu fiz um levantamento sobre o papel do Última Hora ao noticiar essa reforma entre 1951 e 1953 e aí nesse levantamento eu vi que a quantidade de notícias era muito menor sobre esse tema e que o Última Hora nunca nesse período de 1951 e 1953 nunca se lançou a causa de propor a reforma ele noticiava mas não queria não usava daquilo não colocava à frente essa ideia de reforma ele só noticiava que o projeto estava tramitando ou que a chifre de polícia estava discutindo o projeto mas o jornal não dava tanto espaço em suas páginas para esse tipo de assunto aí você vê a diferença do que ocorre em 1954 quando você tem um jornalista que foi assassinado por um policial o jornal pega essa ideia de reforma que é anterior relaciona o caso da morte do jornalista e tenta mostrar a necessidade de fazer uma reforma do Departamento Federal de Segurança Pública e com isso já na conclusão das considerações finais da minha pesquisa eu argumento que as notícias policiais do Última Hora sobre esse caso do Nestor Moreira elas foram subordinadas a um objetivo da instituição Última Hora que é se vender publicamente como protagonista do processo de reforma do Departamento Federal de Segurança Pública através desse desenho editorial de reportagens manchetes e notícias policiais que vão aproximar o caso do tema da reforma da polícia esse projeto que vinha sendo gestado desde 1951 e que não era votado ele vai voltar ao tema político em 1954 não estou dizendo que é em função da última hora mas o recorte temporal dessas duas ações é muito próximo o Última Hora faz toda essa campanha entre maio início de junho e o projeto vai ser discutido na Câmara nesse segundo semestre de 1954 e é mais ou menos isso como esse desenho editorial de notícias de reportagens de manchete vai propor essa ideia e vai mostrar na última hora como o jornal estava propondo essa reforma e o fato desse projeto entrar na pauta da Câmara dos deputados para ser discutido na época reforça essa ideia de que o jornal estava tentando se mostrar como protagonista e que ele conseguiu que essa reforma andasse que ela entrasse na Câmara e fosse discutida então eu vou caminhar no minha fala um pouquinho para o final para não me estender muito e estourar meu tempo tudo isso que eu falei sobre ideias de teoria para pensar o jornalismo dentro da pesquisa historiográfica e sobre minha experiência de pesquisa eu queria finalizar com algumas sugestões a partir de tudo que eu vim conversando aqui que é a importância de você delimitar o objeto de pesquisa primeiro para dinamizar seu trabalho na hora de recolher suas fontes e o que você vai analisar e também o que você vai pensar sobre aquilo eu tive a experiência de pensar o jornalismo policial eu fui atrás de informações para pensar o jornalismo policial como ele funcionava na década de 50 também te ajuda a pensar os objetivos que vão te ajudar a responder a pergunta da pesquisa e a comprovar ou refutar a sua hipótese também eu acho que é muito interessante para quem trabalha com a imprensa fazer uma reflexão calma mesmo cuidadosa como diz meu orientador com carinho sobre o que significa pesquisar jornais ter em mente que esse caminho de pesquisa com imprensa significa questionar o que foi aquela instituição quem foram seus agentes sociais os jornalistas e também questionar o conteúdo que foi publicado eu fiz esse movimento na pesquisa de mestrado através da análise da fundação do Tima Hora o que era o Tima Hora através da estrutura que eu mostrava como funcionava o jornalismo policial entrei na parte de conteúdo e a partir das notícias assinadas eu pude pegar esses nomes dos jornalistas e mostrar a trajetória desses jornalistas dentro do campo jornalístico e situar mesmo quem eles eram e do que eles estavam falando e por último eu acho que é muito importante nosso trabalho como historiador demarcar nossa posição e entendimento sobre determinados conceitos do jornalismo principalmente esses conceitos de valor notícia e objetividade porque são conceitos que você tem que ter claro na sua mente como você está pensando eles para trabalhar a sua análise por exemplo eu considero prejudicial você entender o conceito de valor notícia como o fato se tem um valor e aí você trabalha a sua pesquisa a partir dessa ideia que o fato se tem um valor não é o jornal que está destacando aquele fato para você a ideia que eu defendo é que o que a gente olha quando pega um jornal a gente está vendo uma seleção de fatos editados de alguma determinada forma para te passar entendimentos e interpretações sobre coisas que ocorreram que o jornal selecionou e destacou então é mais ou menos isso que eu tinha para falar queria agradecer a oportunidade de passar a palavra para o meu colega José Fernando José Fernando então agora acho que é com você muito obrigada Caio bem interessante fiquei aqui com um monte eu fiquei com vontade de fazer umas 10 perguntas diferentes mas vamos lá José Fernando agora é contigo boa tarde a todas e todos que assistem a gente em primeiro lugar eu queria agradecer o convite para estar aqui expondo um pouco da experiência de pesquisa e ressaltar a importância desse espaço tanto para a gente que é pesquisador aqui da universidade do núcleo quanto para quem está começando agora com as pesquisas para os jornais vou seguir o mesmo caminho do meu companheiro Caio e apresentar um pouco da minha trajetória na pesquisa com os periódicos eu comecei a pesquisar jornal a história através dos jornais já na graduação só que eu pesquiso um período um pouco anterior ao Caio eu pesquiso ali o começo do século XX mas especificamente eu trabalho com o movimento operário e imprensa só que com um viés diferente por quê? eu trabalho com o Correio da Manhã que é um jornal que ele é criado em 1901 depois do do encerramento de um outro jornal que é a imprensa que é o jornal dirigido por Rui Barbosa e aí um dos seus pupilos vamos dizer funda o Correio da Manhã em 1901 como que eu cheguei no Correio da Manhã e aí é um um caminho que eu tirei o que me chamou atenção para o Correio da Manhã foi uma questão um pouco mais diferenciada por exemplo o Caio estuda a polícia e eu estudo o movimento operário horas mas por que eu não fui pegar um jornal operário para estudar o movimento operário é justamente pela pela questão do do tipo de jornal que a gente estuda quando a gente escolhe uma fonte impressa um jornal para estudar uma questão geralmente a gente escolhe um jornal a maioria dos trabalhos pesquisadores sobre sobre imprensa ou algum tema ligado à imprensa é alinhado com algum jornal que está diretamente ligado a esse tema então geralmente os temas do movimento operário são feitos com jornais operários e dificilmente você se encontra a citação de algum com algum trabalho sobre o movimento operário de um jornal que não seja do movimento operário e aí eu fui nessa nessa pegada quando eu encontrei no Correio da Manhã que é um jornal que a gente classifica ele segundo os moldes inclusive de uma das teóricas sobre sobre imprensa que eu uso da Capelata um jornal empresa o porquê que um jornal empresa dedica espaço para para o movimento operário então eu comecei a minha pesquisa fazendo essa pergunta o porquê que o Correio da Manhã dedica um espaço para o movimento operário então na trajetória de pesquisa essa pergunta ela é muito importante o porquê o jornal faz essa coisa o porquê que ele está se propondo a fazer isso e aí isso me levou a estudar um pouco da história do Correio da Manhã então o Correio da Manhã ele vai surgir em 1901 né sobre a direção do redator-chefe do Correio Edmundo Bittencourt e aí o jornal ele se propõe a construir uma narrativa que dê voz ao povo e alguns problemas do povo e tal que é o que o Edmundo Bittencourt escreve no seu editorial e aí a minha pesquisa é fruto de um caminho que eu criei um jeito de se analisar o jornal que que ele perpassa por alguns caminhos que eu acho que é o mais importante nesse momento citar os caminhos que a gente faz para chegar na pesquisa então quando eu comecei a pesquisar eu meio que segui alguns passos o primeiro eu tentei identificar o jornal como que o jornal é como que ele é utilizado quem publica no jornal então são dados que são importantes para você entender o porquê sua notícia está sendo alinhada ao jornal assim como o Caio usa o jornal dele como fonte e objeto eu também uso o meu Correio da Manhã como fonte e objeto então além de eu estudar o que o Correio da Manhã trabalha sobre o Congresso sobre os operários sobre o Congresso do Operário eu também trabalho o porquê ele faz isso então é importante também a gente definir desde o primeiro momento de pesquisa se a gente vai utilizar o jornal como a fonte se a gente vai analisar ele como fonte se a gente vai usar ele como objeto e aí a partir disso eu fiz a retrospectiva do jornal então fui lá estudar a origem do jornal o que é interessante você perceber o contexto de surgimento do jornal até porque até se o seu tema não estiver muito distante dessa origem porque tem jornais que tem gente que pesquisa por exemplo fontes encontradas no jornal do comércio mas o jornal do comércio é de 1800 bolinhas então às vezes pode não parecer que faça tanto sentido analisar a origem o contexto de criação do jornal mas faz sentido porque você entende o que o jornal está se propondo então quando você entende o que o jornal se propõe desde o início você consegue pensar mais facilmente o porquê aquele tipo de notícia está ali no jornal naquele momento o porquê que o jornal está dando espaço para aquilo o porquê qual dá para tentar refletir sobre o interesse do jornal em publicar determinada notícia e não publicar uma outra notícia e aí isso está muito ligado à linha editorial do jornal então quando a gente usa o jornal como fonte é muito interessante a gente sempre procurar entender a linha editorial do jornal porque a linha editorial do jornal ela traça o que o jornal pensa e a gente identificando o que o jornal pensa a gente consegue refletir mais fácil não mais fácil mas com um pouco menos de trabalho sobre a proposição do jornal em um determinado fato nesse caminho eu também dei uma analisada eu consegui analisar e traçar como importante também alguns pontos porque por exemplo aonde a sua notícia está localizada no jornal vai dizer muito sobre a importância e a relevância que o jornal dá sobre aquele assunto é importante a gente entender que apesar do jornal por exemplo eu pesquiso o jornal que a gente classifica como jornal de empresa jornal de grande prensa ou alguns falam que é imprensa burguesa e afins de acordo com a paginação do jornal da onde está a notícia que é a sua fonte a gente consegue entender a importância que ela tem para o jornal então por exemplo se a sua fonte está na quinta página do jornal do jornal de oito páginas quer dizer que aquilo pode não ser tão relevante para o jornal agora se aquilo está ali já na primeira página como o caso citou que é a vitrine do jornal isso já vai dizer muita coisa sobre a importância que o jornal dá para aquilo e aí é interessante pensar também porque algumas pessoas veem o jornal a notícia no jornal como algo comercial que só vai que o jornal só vai publicar para chamar atenção e ser vendido e tal etc só que a gente tem que entender também que a notícia no jornal ela é uma construção coletiva não só dos integrantes do jornal que estão ali dentro os redatores os escritores dos comuns mas ela também é fruto de uma recepção do público então de acordo com a recepção do público o jornal ele tende a moldar a sua a sua a sua forma de publicar as notícias e que tipo de notícias ele publica então tipo isso foi importante eu perceber a interação do público com o jornal foi interessante para entender o porquê que o Correio da Manhã primeiro ele publica uma carta do congresso dos operários de 1902 sobre a redução da jornada de trabalho e logo depois um tempo depois ele publica uma coluna específica para publicações operárias que é a coluna vida operária dentro do Correio da Manhã durante a minha pesquisa eu pude ter contato com alguns trabalhos sobre o movimento operário e imprensa e o que acontece alguns autores eles refletem eles falam sobre a duração dos jornais operários por exemplo que uma grande parte dos jornais operários eles surgem rápido e acabam rápido também como o próprio Nelson Bernexodria fala o José Albertino fala eles surgem rápido e somem rápido e eles têm um consumo menor da população então comparado aos jornais de imprensa um jornal anarquista por exemplo ele não vai alcançar tantas pessoas então me surgiu um questionamento por que o Correio da Manhã dá espaço para esses operários e aí foi através desse caminho que eu que eu consegui refletir um pouco mais sobre isso mas para além disso só estou adiantando até um pouco do final é interessante nesse questão você analisar a progressão da sua fonte que é mais ou menos o que eu quis dizer dando um pouquinho de volta porque quando você acha uma notícia uma charge uma publicação sobre determinado tema é importante você ver se naquele jornal esse tema ele continua se ele é repetido se ele não é se o jornal tem de fato um compromisso com aquele determinado assunto e aí para isso é importante também ressaltar que eu faço que eu faço uma pesquisa mais de história política então as notícias que eu analiso no jornal são notícias relacionadas à política no caso ao movimento operário então independente da temática se é sobre política economia sociedade e afins a gente observar no jornal se ele tem um trato para isso e aí levantar e aí que a partir daí que a gente levanta a questão o porquê que o jornal faz isso qual a intenção por trás disso se há um programa dentro do jornal uma ideia dentro do jornal de publicar isso vai questionar o porquê que a fonte está sendo publicada no jornal pensar se ela está sendo publicada por interesse meramente comercial um destaque é uma coisa que repercutiu na imprensa e aí essa questão de quando você pesquisa pergunta se ela repercutiu na imprensa é procurar outros jornais também porque quando quando eu comecei a trabalhar com os jornais eu eu tive um pouco desse cuidado de procurar a fonte de um jornal se ela estava expressa em outro jornal do mesmo modo ou de um modo diferente porque essas publicações elas são importantes como fonte e elas permitem que a gente amplie bastante o nosso leque de perguntas e questões sobre problemas daquela sociedade porém a gente tem que entender e buscar entender se aquele determinado assunto ele é relevante para a imprensa de um modo geral e é por isso a ideia de procurar em outros jornais também ou se ele é relevante só para aquele jornal se é só aquele jornal que está tratando aquilo e aí retomar as perguntas o porquê que ele está dando o porquê que ele está fazendo aquilo o que que ele o que que ele se propõe a fazer bom eu a partir disso como já falei um pouco eu consegui construir uma uma trajetória do Correio da Manhã que foi o que eu fiz na na minha monografia eu consegui construir um uma trajetória de determinado modo do Correio e apresentar desde o seu surgimento que na minha monografia eu fiz desde a primeira edição do Correio da Manhã estudei a primeira edição do Correio da Manhã e com isso eu estudei as impressões que os jornais tiveram com a publicação do Correio da Manhã e por isso é interessante olhar outras fontes olhar outros jornais até o surgimento da coluna dedicada para os operários e até chegar no momento que é o momento principal da minha pesquisa que é o que o jornal trabalha sobre o Congresso Operário Brasileiro porque veja bem a maioria dos trabalhos sobre o Congresso Operário Brasileiro por exemplo eles citam a ata final do Congresso por exemplo que é as deliberações os acaminhamentos as orientações sindicais e tudo mais e os jornais que publicaram sobre o Correio da Manhã sobre o Congresso Operário por exemplo eles publicaram as orientações as deliberações etc o Correio da Manhã não o Correio da Manhã ele fez uma cobertura sobre o Congresso então a gente tem nas edições de abril do Correio da Manhã né folhas destaque de página inteira para o Congresso Operário detalhando os diálogos dos delegados né o que eles estão conversando porque eles estão conversando e aí foi quando eu encontrei essa parte do Correio né mais especificamente que eu voltei lá atrás para entender o que o Correio fazia então por exemplo o Correio da Manhã ele dava alguns detalhes né sobre algumas coisas que aconteciam que outros jornais não davam então tipo tem um trabalho muito interessante da da Garzone que é uma professora que pesquisa o Correio da Manhã que a gente vê que o Correio da Manhã por exemplo ele deu uma ênfase para a greve dos bondes da Companhia de São Cristóvão que o país por exemplo não deu então o Correio da Manhã ele fez uma cobertura mais intensa né de um com a visão um pouco mais né que aí é até pegoso afirmar assim mas uma visão um pouco mais popular do ato não uma visão um pouco mais autoritária enfim né enfim o que eu tinha para falar sobre as pesquisas com os jornais é basicamente isso sobre a trajetória os passos que eu dei para chegar até agora conforme o meu trabalho no Correio da Manhã né e é basicamente isso na minha monografia eu trabalhei com a história do Correio da Manhã propriamente dita né então fiz dois capítulos né remontando a história do jornal trabalhando sobre o jornal porque diferente de alguns jornais que tem são constantemente utilizados né o Correio da Manhã ele não tinha ali um trabalho sobre o início né da sua trajetória né a maioria das vezes que ele é utilizado como fonte a partir da década de 30 a partir da década de 40 né nos trabalhos que eu utilizei sobre ele então achei interessante voltar a essa monografia o terceiro capítulo eu trabalhei sobre a coluna vida operária né sobre essa questão das publicações operárias dos trabalhadores e tal e agora no estrado eu estou analisando ele e as publicações dos trabalhadores ali no Correio da Manhã acho que é isso se alguém tiver alguma dúvida a gente entende as questões obrigada Zé Fernando é interessante vocês dois falaram né dessa história do de tratar o jornal como fonte e como objeto eu confesso que isso dá uma espécie de bug na minha cabeça é foi um bug de pelo menos quatro anos durante o doutorado porque vocês até falam né dessa história a gente não sabe bem qual é a intenção mas não é uma intenção de um ser humano de um cara ali né de um coletivo que tem um monte de influências né então pra mim isso seria a questão assim eu vi melhor os historiadores me dizem assim como é que o objeto é a fonte também pra mim isso é uma questão bem bem delicada né o jornal já é delicado como fonte né porque é uma fonte que tá no meio da batalha política né com 30 mil influências é mas eu vou eu vou fazer essa provocação vou deixar isso no ar pra eu já apresentar pra vocês o primeiro bloco de perguntas e aí a gente vai conversando eu acho que nas perguntas vão aparecer em detalhes digamos assim né essas questões é a maioria das perguntas na verdade se dirigiu mais ao Caio talvez como ele falou primeiro né a primeira da Caroline Pimentel é sobre qual é a sua percepção sobre a utilização dessas notícias policiais né tanto no período que você pesquisou quanto atualmente pra consideração de um projeto de poder te vira aí Caio o Vitor Gonçalves pergunta pede pra você falar um pouco mais da estrutura das matérias quer dizer como é que elas eram estruturadas as matérias policiais dos anos 50 e como é que elas eram produzidas e editadas e a Sayonara Faria perguntou aí é uma pergunta mais você pode começar por ela que é mais simples quem era o editor-chefe como é que ele estava ligado ou Vargas eu vou deixar pra você isso aí e a Natália Oliveira perguntou se você chegou a fazer algum tipo de comparação entre a abordagem do caso que você narra feita pelo Última Hora e por outros jornais você chegou a comparar com a cobertura de outros jornais pra tirar alguma confusão disso acho que é isso acho que é isso deixa eu pedir pra José Fernando resolver a minha questão aí como é que desbuga fonte e objeto ao mesmo tempo ficou pra você hein Zé bom vamos lá eu não vou seguir a ordem então vou seguir mais ou menos o que você pediu a ligação com o Vargas era principalmente do proprietário do jornal Samuel Weiner o Weiner foi um repórter dos diários associados que durante a campanha eleitoral dos anos 50 ele cobriu a campanha do Vargas e depois que o Vargas ganhou a eleição ele conseguiu fundar um jornal próprio através do Banco do Brasil foi apadrinhado pelo Vargas pra conseguir fundar a última hora com esse empréstimo do Banco do Brasil ele comprou maquinário importou papel à imprensa que o papel na época era importado você tinha que ter conseguir autorização pra trazer o papel contratou um jornalista ofereceu salários maiores do que a concorrência tanto que alguns textos consideram ele um dos principais jornalistas desse momento de modernização da imprensa dos anos 50 por conta dessa valorização salarial que ele praticou pra conseguir contratar jornalistas e ele a principal ligação era ele com o Vargas sobre a estrutura das notícias eu tenho um caso que é bem que foi o exemplo que eu usei até nas considerações finais que é uma matéria do última hora quando um policial que tinha agredido o jornalista já estava preso que o jornalista da última hora entrevista ele dentro da cela e o fotógrafo tira uma foto dos pés dele dá um zoom nos pés dele aí os pés dele vão ser ampliados pra página do jornal aí tem um título que faz uma alusão a como o caso estava sendo tratado na última hora dessa relação da necessidade de reformar a polícia com a violência desse caso só que o texto da matéria vai falar sobre o código penal e qual o artigo do código penal que ele ia ser enquadrado pra ser processado então tem essas questões aí tem também são vários casos que eu uso e reproduzo no texto da minha dissertação tem uma manchete da última hora que é uma uma charge não é bem uma charge é uma ilustração do desenho do jornal que ele faz como se fosse um momento da agressão do jornalista dentro da delegacia e eles escrevem na legenda da imagem assim o nosso desenho imaginou a agressão ao jornalista e tal e vai falando sobre isso e do lado tem uma manchete falando sobre sobre reforma da polícia e tudo mais e é uma questão que é interessante que assim as notícias policiais da última hora vão fazer essa crítica mas ao mesmo tempo eu percebo nessas algumas notícias principalmente daqueles jornalistas que estavam diretamente conectados à polícia fazendo cobertura indo nas delegacias você percebe na notícia o incômodo deles porque eles eram eles diziam receber retaliações da polícia às vezes ele dizia que o policial não deixou ele entrar dentro da delegacia para pegar informação aí ele na notícia ele falava alguma coisa nesse sentido já por conta dos maus policiais que nós estamos combatendo um bom policial está me pedindo de entrar na delegacia então mais ou menos a estrutura tem as notícias eu tive essa atenção de olhar esse diálogo entre manchete fotografia corpo da notícia bem bem vendo como é que funcionava essa relação principalmente na primeira página como o jornal aproximava algum desdobramento da investigação do crime botava ao lado de uma notícia sobre o projeto de reforma da polícia como é que ele estava andando o que o governo estava fazendo em relação a esse projeto então eu fui mostrando como é que esse posicionamento de matéria dentro do jornal tinha um sentido para aquilo que o jornal se interessava a fazer naquele momento e eu vou te pedir para repetir a outra pergunta que eu esqueci que agora é que eu não consegui anotar todas eu estou te ouvindo eu tirei o som para não atrapalhar aí me perdi vamos lá então a outra é que tem duas perguntas que se relacionam com essa questão da estrutura das matérias policiais a primeira era sobre a percepção da utilização dessas matérias eu tive a percepção de você respondendo enfim a sua percepção sobre a utilização dessas notícias policiais para a construção e consolidação dos projetos de poder a outra sobre como é que se estrutura como é que você observou a estruturação dessas matérias policiais nos anos 50 como elas eram produzidas e editadas e a outra é se você chegou a comparar acho que é isso que você não falou né você chegou a comparar a abordagem desse mesmo caso em outros jornais no mesmo período é a comparação com outros jornais eu não fiz dentro do tempo do mestrado de dois anos de pesquisa entre fazer fazer disciplina e levantar dados eu tive um trabalho muito grande com a última hora tabelando fonte porque o caso só o caso do Nestor Moreira são mais ou menos dois meses em foco dentro da última hora tanto manchete como nas páginas policiais essas reportagens especiais que esses jornalistas faziam e fora esse levantamento que eu fiz sobre a ideia de reformar o Departamento Federal de Segurança Pública que eu tive que voltar de 51 a 53 então dentro ali da da minha dissertação eu não fiz esse levantamento mas eu cheguei a dar uma olhada em outros jornais sistematizei algumas fontes mas não escrevi sobre isso não avancei nesse tema e essa questão do projeto de poder é uma questão muito complexa a ideia da minha dissertação era ver se um gênero jornalístico que é considerado informativo que é notícia policial não é considerado pelo campo jornalístico como uma uma parte de opinião se esse gênero de informação poderia funcionar para objetivos políticos e é isso que eu faço essa demonstração da dissertação mostrando toda essa construção de notícias mas é continuar a pesquisa continuar levantando dados e agora no doutorado eu estou com outros objetivos mas é isso a gente tem que sempre ir desenvolvendo essa ideia o primeiro passo é bem beleza Zé Fernando e aí Zé Fernando eu estou aqui então a gente vai para o próximo bloco você vai tentar falar aí dessa história de fonte e objeto que o Caio escapou posso passar direto para o próximo vamos para a segunda rodada a gente vai deixando essa coisa aí para amadurecer então desculpe eu me perdi aqui agora sim então Nathanael Silva perguntou como rastrear a recepção e a influência do público nos jornais não sei se vocês tem algum método a gente no jornalismo ainda está se perguntando isso também Lucas Barroso pergunta como tem sido realizadas as pesquisas no Brasil em pleno governo com toda a dificuldade de sucateamento da educação quais são as dificuldades que aparecem Thais Aluz queria saber sobre quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram de acesso às fontes e isso se relaciona com uma outra pergunta que é da Jéssica Santana que ela pergunta se eu gostaria de saber como vocês sistematizaram as fontes perdão da Natara Mariel na verdade perguntou sobre a dificuldade de acesso a banco de dados de jornais como por exemplo a Hemeroteca deu para pegar aí as perguntas pessoal eu fiz um pouco de confusão aqui acho que eu só não consegui anotar a primeira as outras eu consegui anotar tá a primeira era se vocês que é a cabeluda que é se vocês perguntam como rastrear a recepção e influência do público nos jornais a gente quer começar eu acho que é justo né Fernando começou agora é justo tá vamos lá como que a gente rastreia a percepção do público assim praticamente não tem como a gente fazer isso né a gente na real acho que a gente pressupõe de acordo com a quantidade das notícias por exemplo porque tipo acho que não é interessante para um jornal ficar tratando aí eu aqui especulando né eu acho que não deve ser interessante para um jornal por exemplo ele continuar fazendo uma série de publicações sobre um determinado tema que não tem adesão que não tem interesse que não gera venda principalmente para um jornal comercial por exemplo que era o Correio da Manhã e aí eu falo isso porque tem um trabalho do eu não estou lembrando o nome dele completo agora eu só lembro do Leonardo Pereira negociações impressas né imprensa comercial e o lazer dos trabalhadores do Rio de Janeiro ele faz um mapeamento disso de determinado modo quando ele fala sobre um jornal que agora eu não estou me recordando de cabeça qual que ele usa acho que é a Gazeta das Notícias quando ele começa a publicar sobre escolas de samba espaços de lazer onde os trabalhadores iam né e aí ele diz que no determinado momento que o jornal para de publicar sobre isso aparece determinados questionamentos sobre o porquê que ele fez isso e aí o jornal volta a publicar e começa a fazer publicações mais interessantes mais intensas né mas cobrindo mais sobre esse assunto então acho que uma forma de mensurar por exemplo a repetição desse assunto no jornal então tipo pô você vai falar sobre acho que a casa de dança especificamente que ele faz você vai falar de casa de dança e você fala uma vez e aí pô parece que não teve muita venda sobre isso acho que é um assunto interessante acho que aí acho que a gente consegue perceber de acordo com a publicação constante sobre um determinado assunto aí dá para ter um tato mais ou menos não dá para a gente alcançou milhões de pessoas todo mundo do Rio de Janeiro adorou e leu e comprou mas acho que quando você vê se é a passe repetindo e tal é porque está tendo um determinado interesse do público em ler aquilo eu acho que vai por esse caminho de ter o tato de ver quantas vezes se repete se se repete se o assunto continua né e aí acho que é um tato mais do pesquisador tentar a compreender isso desse modo a segunda pergunta foi sobre eu não consigo pegar muito bem foi sobre pesquisar no cenário político que a gente está né eu não a senhora pode é isso né pesquisar no hoje pesquisar para a gente sempre foi um pouco um pouco difícil não um pouco complicado hoje em dia está está pior né que a gente está tendo constantemente que lidar com algumas questões relacionadas a bolsa de pesquisa ataques principalmente as pesquisas nas áreas das ciências humanas então tipo e com a pandemia está um pouco mais complicado né que envolve determinado diversas outras questões né psicológicas e enfim mas acho que não está muito diferente não na realidade e sobre dificuldade com acesso a essas fontes assim eu particularmente não tive porque todas as edições que eu uso do Correio da Manhã elas estão disponíveis lá na hemeroteca digital é uma plataforma muito boa né para acessar as fontes que estão digitalizadas acho que o único problema que eu tenho com as minhas fontes é que algumas são muito velhas né são mais de 1900 aí tem tem algumas edições de jornais que estão borradas outras que estão rasgadas aí não dá para ler o trecho que eu preciso ler então acho que a minha maior dificuldade né nessa questão de acesso a fonte é só o estado da fonte que foi digitalizado fora isso eu não tive nenhum tipo de dificuldade de acesso a fonte as fontes elas estão lá na hemeroteca acesso a hora que quero do jeito que quero e não tive nenhum problema foi? Posso fazer um complemento aqui? Eu acho que vai até na linha da pergunta que você fez sobre fontes e objetos sobre essa questão da recepção eu não trabalho não foi meu objetivo de pesquisa e agora também no doutorado também não é trabalhar com a questão da recepção porque meu objeto de investigação é o jornal e o que o jornal produz eu não tenho eu não tive no mestrado a preocupação de fazer essa análise de recepção até porque eu considero muito complexo você fazer uma análise de recepção no recorte que eu trabalho eu trabalho com 1950 como eu vou fazer um recorte de recepção eu não consigo visualizar um método de pesquisa que funcione para eu analisar a recepção nesse meu recorte então meu objeto de pesquisa minha fonte e objeto era última hora e por ser meu objeto eu estava preocupado com o discurso do jornal e com a instituição última hora sobre a sistematização das fontes eu trabalhei muito com tabela de Excel por incrível que pareça eu fui pegando as matérias e fui fazendo todo um levantamento de trabalho de formiguinha mesmo de separar três que eu considerava importantes através do meu problema de pesquisa e os objetivos que eu tinha autoria link para acessar depois e eu não tive dificuldade de acessar as fontes porque a maioria eu não vou dizer todas porque eu não tenho certeza mas tem muita edição do Última Hora disponibilizada na Hemeroteca Digital diário são coleções bem interessantes lá que você pode até baixar em PDF que eu aprendi até com a Ana baixar em PDF há muito tempo atrás e por isso eu não tive tanto trabalho com as minhas fontes de sistematizar foi mais um trabalho de analisar e juntar na minha super planilha de Excel que ficou gigante beleza eu queria não aguento não falar sobre essa questão de influência e repercussão porque no campo do jornalismo isso é uma questão o tempo inteiro isso que o José Fernando falou faz todo sentido quer dizer o interesse comercial ele é um elemento que justifica que permite uma certa observação mas não à toa a gente tem eu Caio já veio falar aqui sobre como é que tem uma matéria um assunto que o Última Hora está insistindo e que tem parece ter um interesse político ali que pode ser um interesse político maior eles realmente estavam querendo aquecer a discussão da reforma da polícia como pode ser um interesse menor o corporativismo dos jornalistas então a gente sempre tem muitos elementos diferentes definindo o que é que vai para a primeira página do jornal não é muito fácil a gente destrinchar aonde que o mais determinante é o interesse comercial ou é um projeto político específico ou são questões políticas pontuais locais daquele momento da corporação a gente tem o tempo inteiro esses e outros tantos elementos influenciando ali então vamos para o terceiro bloco de perguntas a primeira coisa para o José Fernando é bem simples o pessoal se interessou pela sua monografia perguntou se ela está online Mônica Carol e José Fernando Mônica Carol que estava interessada ela também pesquisa o Correio da Manhã o Vitor Gonçalves também pergunta aí é bem para o José Fernando mesmo se você conseguiria apontar isso também foi uma questão que ficou me deixando aqui encafifada o que você descobriu no jornal do Correio da Manhã as tendências no jornal do Correio da Manhã sobre os operários também ficou assim me mordendo as orelhas porque há pouco tempo atrás eu estava trabalhando com as questões do Correio da Manhã na verdade alunos meus pesquisando e mostrando que o Correio da Manhã apoiou a greve de 17 eu fiquei assim tem uma história esse Correio da Manhã tem uma história com o movimento operário a partir de onde de onde é que esses caras estão se colocando fiquei viajando aqui os anarquistas intelectuais que talvez também fossem jornalistas sei lá bom contigo é bom sobre isso uma outra pergunta era saber como vocês sistematizaram as fontes o Caio já falou sobre isso não sei da Fernanda acho que não talvez você pudesse dar uma dica aqui para o pessoal que precisa saber como organizar aquela quantidade absurda de informação quando a gente está lendo jornal que foi uma pergunta da Jéssica Santana e por fim a Sayonara Siskin pergunta também para José Fernando bem parecida com a primeira pergunta se você identifica no jornal o discurso de construção do ideal de trabalhador se sim como acho que é a mesma coisa o que eles estão construindo sobre isso é isso respondendo já que é mais simples a minha monografia ela não está online mas se quiser deixar um e-mail nos comentários eu posso enviar depois se não for um problema para a pessoa deixar o e-mail ali ou então entrar em contato com a página do Neps que aí eu peço para alguém do Neps enviar se for o caso se a pessoa se sentir mais confortável desse modo sobre as tendências encontradas ali no Correio da Manhã sobre do movimento operário é uma questão que ela é muito muito legal até né porque como o Correio da Manhã ele não é um jornal operário não é um jornal de determinado operário a gente consegue encontrar nessa coluna vida operária publicações de diversas tendências então a gente encontra eu consegui encontrar publicações de de sindicatos de organizações de trabalhadores que são anarquistas que tem a tendência anarquista conseguir encontrar publicações de sindicatos que na época havia lá esse conflito entre os anarquistas e os amarelos entre o sindicalismo revolucionário e os anarquistas e os amarelos então assim eu encontrei todas as tendências do movimento operário nessa coluna desde os anarquistas aos reformistas e ao sindicalismo revolucionário que é uma outra tendência e aí por encontrar essa pluralidade de tendências de trabalhadores de organizações de trabalhadores e de trabalhadores na coluna que eu pesquiso ela porque a minha ênfase no mestrado é mais sobre a participação por exemplo dos sindicatos amarelos os reformistas no congresso então assim a maioria das outras fontes ela me dá muita informação sobre sindicatos sobre os trabalhadores sobre os anarquistas sobre os sindicatos revolucionários e pouca informação sobre os reformistas o correio da manhã ele me dá informação sobre todos sobre os anarquistas sobre os reformistas sobre os sindicatos revolucionários e aí por exemplo a coluna ela não é assinada por uma pessoa só a coluna ela é aberta para os sindicatos publicarem coisas então hoje por exemplo os sindicatos dos chapeleiros publicam uma análise lá sobre determinado assunto no outro dia outro sindicato no outro dia outra pessoa então a pluralidade de pessoas publicando de entidades de tendências do movimento operário muito grande na coluna sobre o ideal de trabalhador eu não consigo identificar nessa coluna até o período que eu estudo nenhum tipo de trabalho sobre idealizando o trabalhador de certo modo porque é uma coluna que o jornal em si pelo menos até ali meados de 1906 que é até onde eu estou pesquisando e aí eu já tabulei todas as fontes até 1904 mais ou menos todas as citações da corredor até 1904 eu não encontro o jornal publicando determinado sobre idealização do trabalhador sobre discussão do trabalhador ideal eu só encontro as publicações de entidades operárias ou de trabalhadores assinados como tal na coluna então até esse momento eu não consegui identificar nenhum tipo de discussão do jornal propriamente dito sobre a idealização do trabalhador e aí já falo sobre a sistematização das minhas fontes eu sou bem bem idoso nessa questão não sei usar o Excel eu sistematizo minhas fontes eu transcrevo elas para o arquivo do Word e salvo ela com a data da publicação então a coluna foi publicada dia 6 de novembro de 1902 eu transcrevo ela e salvo lá no arquivo 6 de novembro de 1902 e aí eu boto no assunto no título do arquivo o assunto principal que está sendo jornada de trabalho greve e afins porque eu tenho dificuldade de coercial infelizmente Caio Oi tem alguma para mim? Não é a questão da organização das fontes que foi uma coisa para os dois você na verdade acabou respondendo antes né? Sim Certo Não, então eu acho que a gente não tem mais perguntas Ah, o Léo Le Fernando perguntaram no chat sobre o livro do Leonardo Pereira que você citou está sem som você está com o microfone fechado É um artigo eu vou botar aí no comentário para você ver a assinção completa com o link de excesso YouTube aberto do Correio da Manhã também tem um artigo do Edmundo do Luiz Edmundo para quem faz pesquisa pode ser interessante sobre o Correio da Manhã Agora eu não tenho agora o nome do artigo mas eu posso mandar para o pessoal do NEP eles disponibilizaram Legal Bem, então acho que a gente está caminhando para o final agora eu queria saber se vocês passar para vocês agora para um comentário final eu queria dizer que eu acho eu sempre falo embora eu seja historiadora também com doutorado em história como o meu campo de mais tempo é o campo do jornalismo eu costumo dizer que eu tenho uma enorme admiração pelos historiadores que se aventuram nessa área da imprensa porque eu acho que a área da imprensa é alguma coisa como um terreno completamente pantanoso exatamente ele é fonte ele é objeto ele é um território que parece que as coisas estão claras mas na verdade quanto mais claro parece eu diria que é porque mais obscuro é o processo de fato de construção daquelas narrativas com todas as interligações entre aquele aquelas aquelas palavras que aparecem no jornal o que está acontecendo fora do jornal e o que está acontecendo dentro do jornal então eu acho que vocês são super corajosos porque quando a gente discute jornal como jornalista a gente pensa como fazer não se pergunta o que aquilo ali realmente qual o papel daquele objeto ali no processo histórico isso daí é bem pantanoso e eu queria que vocês falassem também vamos mudar a ordem agora comércio Zé Fernando termina o Caio para as palavras finais tá certo só queria finalizar agradecendo mais uma vez o espaço que é um espaço muito importante tanto para a gente expor um pouco da nossa experiência para as pessoas que querem se aventurar nesse mundo de pesquisar com base nos jornais na imprensa e dizer que se quiserem o NEP está disponível quem tiver qualquer dúvida quem quiser alguma ajuda referente a isso é só entrar em contato com o NEP nas redes sociais que aí o pessoal que administra as redes do NEP passa para a gente e a gente pode ajudar vocês e é isso agradecer a cada um de vocês que dedicou o tempo para estar aqui ouvindo a gente aprendendo com a gente junto com a gente a gente aprende junto e é isso gente obrigado e até a próxima obrigada Zé Fernando Caio por favor bom só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre a pesquisa sobre problemas avanços tudo que envolve essa vida de historiador de pesquisador agradecer ao NEP a oportunidade agradecer a todo mundo que está nos assistindo as perguntas também que foram enviadas para a gente conversar um pouquinho e é isso gente qualquer coisa endosso as palavras do Zé Fernando pode entrar em contato com o NEP se a gente puder ajudar e auxiliar em pesquisa a gente está disponível sempre tá bom? muito obrigado Bom pessoal eu também queria agradecer queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa ouvindo vocês acompanhando aqui os comentários super participativo muito legal inclusive peço para quem está aí que ainda não deu o like no nosso canal porque isso ajuda a tornar ele mais participativo fundamental para a gente poder difundir mais a pesquisa da história e esse nosso trabalho de debate a próxima live vai ser sobre perdão eu me atrapalhei aqui um instante é muita coisa numa tela muito pequena mas a nossa próxima live vai ser sobre documentos de estado com os pesquisadores discentes Mariana Cardoso e Tatiana Gonçalves de Oliveira vai ser no dia 20 do 11 20 de novembro aqui nesse canal e no mesmo horário então vocês já estão convidados a participar da próxima live com esse mesmo perfil de debate sobre os processos de pesquisa as reflexões sobre o trabalho de pesquisa em história muito obrigada pessoal aí da produção tem mais alguma coisa que eu preciso falar ou tá bonito assim acho que tá ninguém gritou aqui pra eu falar mais nada muito obrigada a equipe toda que deixou a gente aqui super apoiados pra fazer esse trabalho gente foi muito bom participar e aprender a fazer live assim profissa um abraço pra todo mundo amém